Foi lançada hoje uma pesquisa que avalia o índice de violência e desigualdade racial entre jovens de todo o país. O estudo revela, por exemplo, que em média, os jovens negros têm duas vezes e meia mais chances de morrerem vítimas de violência do que os jovens brancos. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Priscila, uma boa noite para você. Quais foram os pontos analisados pela pesquisa e você também teria aí os resultados? Boa noite, Aline. Olha só, essa pesquisa foi realizada com jovens entre 12 e 29 anos de todo o país e analisou pontos como escolaridade, inserção no mercado de trabalho, taxa de mortalidade, violência e desigualdade. Um dos dados que a pesquisa traz, por exemplo, é que em 2013, os jovens negros foram 30,5% mais vítimas de homicídios do que os jovens brancos. Vamos saber mais detalhes agora sobre esse estudo. De acordo com o relatório divulgado nesta quinta-feira, os estados que têm os maiores índices entre os jovens de violência e desigualdade racial estão no Nordeste. Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Ceará ocupam os primeiros lugares da lista. Já os estados com o menor índice estão no sul e sudeste do país. São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. A pesquisa mostra também que o jovem negro tem maior chance de sofrer violência. Na Paraíba, o risco de morte de um negro entre 12 e 29 anos é 13 vezes maior do que o de um jovem branco. A tendência se confirma em todo o país. Em média, os jovens negros têm duas vezes e meia mais chances de morrer do que os jovens brancos. O relatório também relaciona o índice de frequência escolar e emprego nos estados brasileiros entre 2007 e 2012. Alagoas novamente aparece no topo da lista como o estado com a pior situação. Os melhores índices são verificados no Distrito Federal. O ministro da Secretaria de Direitos Humanos, Pepe Vargas, afirmou que os dados dessa pesquisa vão ajudar na elaboração de políticas públicas para a prevenção de violência aos jovens. O relatório mostra, para além das estatísticas médias, de fato que existe essa situação onde o jovem negro ou a jovem negra tem duas vezes e meia a mais vezes chances de morrer por questões de violência contra a juventude. Mais homicídios, mais acidentes, enfim. Então também desnuda uma componente de discriminação racial que todos sabemos que ainda infelizmente existe no nosso país. Mas, por outro lado, coloca para todos os gestores e para a sociedade também elementos importantes para refletirem na elaboração, na formulação de políticas públicas que venham a enfrentar o problema da violência, da criminalidade e da violência letal em geral que atinge a juventude brasileira. E também coloca um componente territorial na medida que consegue apresentar no território nacional onde que essa violência tem conseguido ser reduzida e onde ela tem aumentado. Portanto, trazendo um ferramental para os gestores poderem agir e tomar decisões que permitam a redução da violência em geral sobre a juventude em particular e nesse caso específico, enfrentando também essa componente racial que infelizmente o estudo demonstra. Ainda segundo o ministro, é necessário um esforço conjunto entre União, Estados e Municípios para combater as formas de preconceito e ajudar a garantir ainda mais os direitos humanos. Nós temos que ter um esforço conjunto do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, da sociedade, para combater todas as formas de discriminação, de preconceito. Temos que avançar nos direitos econômicos e sociais, que são direitos humanos fundamentais para o conjunto da população. Nós melhoramos muito nos últimos anos, praticamente todos os indicadores, emprego, renda, acesso a direitos em geral, mas nós ainda temos e assistimos cotidianamente violações graves aos direitos humanos do nosso país. O papel da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República é um papel de formular, propor políticas, assessorar a presidência, monitorar essas questões, mas também articular os diversos órgãos federais, estaduais e municipais para que conjuntamente produzam políticas públicas que venham enfrentar essa questão. Esse estudo é resultado de uma parceria entre Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Juventude, Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Aline. Ok, Priscila, muito obrigada pelas informações ao vivo.